Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Com mais de um século de tradição na indústria de autopeças, a Dana sempre se destacou pelo grande compromisso social. Fiel ao seu lema, gente encontrando a melhor solução, a empresa investe na saúde e educação de mais de 30 mil funcionários. Mas a Dana sabe que essas ações precisam ir além dos portões das fábricas, em especial nos países em desenvolvimento. No Brasil, a companhia é uma referência no apoio a projetos de inclusão social, saúde, educação, cultura e meio ambiente. Com muito orgulho, a Dana recebeu em 2018 um prêmio dado às Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Outras dezenas de ações inclusivas são realizadas em parcerias com entidades sociais, como apoio a creches, asilos e cooperativas. Desde 1984, a Dana também leva educação e cultura para milhões de pessoas, com o patrocínio de exposições, concertos, livros e filmes. Valorizar a história é outra prioridade, com a participação no restauro de edifícios, documentários e até carros brasileiros de Fórmula 1. E a cada dia, a Dana amplia e fortalece esses laços com o nosso país. Para conhecer todas as iniciativas, visite o site dana.com.br barra social. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.